Ô da poltrona, vamos ajudar o governo a economizar gasolina sem deixar de fazer turismo, é claro. Então, como economizar gasolina e conhecer as belezas desse imenso Brasil? Duas sugestões, decide. Se a sua viagem for muito longa, você vai de avião, é claro. Mas se faz turismo em grupo, é mais econômico. Se a viagem for mais curta, você deixa seu carro em casa e vai de ônibus mais tranquilo, sem preocupação. Agora, se a viagem for muito curta, às vezes eu exagero um pouco. A viagem for mais curta, às vezes eu exagero um pouco. A viagem for mais curta, às vezes eu exagero um pouco. Dona Ana Rocha Cerqueira Lima, entrega a sua filha Fernanda, seu valiosíssimo colar de esmeraldas. Presente de bodas de prata de seu marido, doutor Luiz Rocha Cerqueira Lima, industrial de grande fortuna. Doutor Luiz não quer o namoro de sua filha com Duque, por se tratar de um rapaz muito pobre. Como consentimento da mãe, Fernanda entrega o colar a Duque, seu namorado, para que este, como dinheiro obtido na venda do colar, inicie e impulsione seus negócios. Duque, com suas economias, muito trabalho e o penhor do colar de esmeraldas, compra uma fazenda e sente o início da realização do seu sonho. Onde é que estão os mosquiteiros dessa casa? Os três mosquiteiros! Os três mosquiteiros! Os três mosquiteiros! A CIDADE NO BRASIL Mardito despertador! Oi gente, vamos tratar de botar ovo, senão vai muita gente para a panela! Ora quem? Qualquer um! A CIDADE NO BRASIL Vai botar remédio nesse nariz, está muito fanhoso! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, Juvenal, vem cá, Juvenal, é você, Juvenal! Ora, seu teimoso, vai apanhar no topo! Tá remédio, você fica toda hora, cuen, cuen, cuen! Não, senhor! Espera aí, senão vai ficar gripadinho! Vai não falar cuen, cuen, viu? Se eu te cuida bem de você! Quando eu quiser pegar, pegar, para não correr, vai apanhar no topo! Taca! 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 Vé, galinha! Barra limpa. Biedade, dona Perna, eu suplico que indulgência. E aí? Com licença. Errou. Errou? É o que você pensa. Ai! Formigas! Ai! Ai, meu Deus do céu! Mosquitos! Ih, que horror! Mosquiteiros! Mosquiteiros! Ai, meu Deus do céu, esses mosquiteiros nunca estão aí quando eu preciso deles. Meu Deus do céu! Alta! Estou no chão! Pronto, madame? Pelo amor de Deus, esses insetos me perseguem. E ela persegue nós. Olha! Olha! É mosquito! É mosquito! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai! O que é isso? Ai! 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 Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quem fez isso? Eu não entendi uma siglação! Desculpe, meu bem, desculpe. Eu não sei lidar direito com essas coisas. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado, senhora. Um beijo na nossa rainha. O criado muda seus pés. Não, não, não é preciso nada disso, nada disso. Mas pra próxima vez vocês tenham mais cuidado. Ainda bem que o doutor Luiz é um homem que se fosse um Pernilongues, a gente é uma hora dessas e já teria virado assassinos. O que é isso? 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 Como é que você está? Como é que vai? Você tudo bem? Eu estou ótimo, Fernanda, ótimo. E estaria ainda muito melhor se você... se você saísse comigo hoje. É mesmo? Então... Não sei, poderíamos jantar juntos, né? Arranjei um localzinho simpático. Que tal o Azo? Oito horas? Oito horas eu não posso. Tenho aula de inglês. Então, as mães. Também não posso. Tenho aula de grilo. Vem cá, Fernanda. Não sobra nem um tempinho para mim, não? E por quê? O que é que você ensina, hein? Não é justo o que fizeram comigo, Lili? Troca essa pobre, ele está pensando. Cadê? Eu não faço mal para ninguém, Lili. Nunca fiz mal, nada para ninguém. Esses caras descarregam em cima de mim. A única roupa que eu tenho. Está rindo do quê, Silvio Santos? É com você? Se fosse com você, você gostava? Que as pessoas falassem com os outros? Não, 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 cocota. Não, cocota. Vingança não é legal, não. Não é legal, não. Ele me humilhou, me humilhou. Só que eu sou pobre. Mas eu já fui mais pobre. Hoje eu tenho esse império aqui todo. Vingança não é legal. Mas, quem sabe, cocota, a gente pode dar um troco nele. Vocês concordam, rapaziada? Eu confesso que minha firma não está em boa situação financeira, mas é uma crise superável. Escute aqui, Che. Nossas duas firmas disputam com exclusividade 50% do mercado nacional. Se nós nos uníssemos, fizéssemos uma sociedade, uma fusão, acabaria essa rivalidade e nós tomaríamos conta de todo o mercado. Essa nossa rivalidade existe apenas em negócios, não é? Particularmente, somos amigos. Claro, estou falando comercialmente. E eu estou falando claramente. Assembleia, vocês topam? Gosteis do apoio geral. Então, se esquadrão de barro, em março! Eu gostaria de ver um modelo de contrato feito pelos meus advogados. Se você quiser, está no meu carro. Eu vou buscar. Com licença. Cunha! Cunha! Pois não. Mande esse vídeo, Wilson. Esse café estava horrível. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aqui é coisa do Zengalinha. Tudo que acontece errado aqui é ele. Vamos acabar com essa conversa mole e terminar em serviço lá de uma vez, viu? Sim, senhor, doutor. Zegalinha tá muito folgado, viu? Isso porque a dona Fernanda protege ele. Zegalinha é um cara tão sujo, qualquer dele vai passar de Zegalinha pra Zegambasso. Tu vai ver. Onde é que tá esse carro? Onde é que anda esse carro? Zegalinha! Zegalinha! Oh, sujiz mundo! Zegalinha, aparece aqui que eu vou arrancar suas penhas. Zegalinha! Zegalinha! Você também bota ovos, meu filho! Zegalinha! Zegalinha! Oh, o sujo! Oh, o sujo! Oh, sujo! Oh, cujo! No spastico, seu amor. Fica boa que você seja. Larga e tudo só vindo ver aqui. E aí, como é que estamos com isso? Tudo muito bem. Fiz a penhora do colar da sua mãe, nos deu cinco milhões de cruzeiros. E a fazenda vai indo maravilhosamente. A CIDADE NO BRASIL É um boa praça, né? Essa galinha é o nosso cupido. Hum, então aquele maldito malandro voltou, né? Por isso que a Fernanda estava me evitando. Eu já sei o que eu vou fazer. Doutor Luiz, infelizmente eu tenho que atender um compromisso urgente. Eu volto mais tarde. Como quiser. Serve, Cunha. Bom, eu vou nessa e dentro de meia hora eu tenho que estar na fazenda. Mas você volta amanhã? Não, depois não vai. Tá bom? Até que enfim eu te peguei, né? Seu ladrãozinho barato e inflagrante além disso. Sai da minha frente. Quem sai da minha frente o quê? Você está preso. Está preso por invasão do domicílio. Assalto. Não é isso o quê? O que você acha? Que ladrão comigo foge? Não escapa não, senhor. Como é que você fala, hein? Calma, seu rachô. Homem é de palha. Calma, calma. Calma, seu rachô. Homem é de palha. Calma, seu rachô. Ladrão! Pega o ladrão! O que aconteceu, Richard? Um ladrão. Ele me atacou por trás. Me deu um soco. Puxou uma arma. Nos atracamos, mas... Mas ele conseguiu fugir. Deve ser um ladrão barato. Um ladrão de galinha. Será que foi o Zé Galinha? Eu não, eu estou aqui. O que esse vagabundo está fazendo aí? Bota indo para correr. Ah, meu Deus do céu. Mas a senhora não tem massa de cego hoje em dia, não é, hein? Você se é... Volta! Mas foi muita coragem da sua parte. Eu concordo. Inclusive, ele podia ter deixado essa paragem com nós, que nós resolvíamos. Mas é claro, é lógico. O que... E onde é que você estava, seu incompetente? Ah, meu Deus. Jesus, por que tanta confusão por causa de um simples ladrão de galinha? Esse simples ladrão de galinha, como a senhora disse, dona Ana, pode muito bem voltar aqui para tentar roubar a sua filha. Doutor Luiz, meu amigo, desculpe a aprovação de ontem. Podemos finalmente acertar a nossa sociedade? Hoje mesmo. Dependendo da sua proposta. Será a melhor possível. Fala com isso, rapaz, não é assim, fala com isso. Cala a boca, rapaz. Cala a boca. A única diplomada nisso aqui sou eu. Como diplomada você não põe nada aí dentro? Mas é claro que eu não põe sentidos aqui. Mas você já pensou um mosquito diatone com esse barulho na orelha? Pss, 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 pss. Cala a boca. Meu Deus do céu, vocês querem trabalhar em silêncio, por favor? Desculpa, viu, minha madrinha, mas eu não sou a mineira, eu não sei trabalhar em silêncio, né? Mamãe. Eu preciso te contar uma coisa, senão eu vou explodir. Que que foi, minha filha? Que que foi? Morreu alguém? Morreu, já. Quem? Três penilãos e uma moriçóis aqui de barra. Ai, meu Deus do céu, ai, cruzes, credo. Leva pra lá, leva pra lá. Olha, esses insetos, esses insetos suportadores de micróbios. Ouçam o que eu tenho pra ler a vocês. Olha aqui, olha, esses insetos. Mãezinha, dá pra você parar um pouquinho só com essa paranoia e me ouvir um pouco, dá? Tá. Aquele ladrão que teve aqui ontem, era o Duque. O Duque é ladrão de galinha? Não, bobo. É o seguinte, ele veio me contar os progressos que ele tem feito na fazenda dele. Aliás, a gente tem se encontrado sempre escondido no jardim. O quê? Você tem se encontrado escondido no jardim? Não só se encontrando com... Cala a boca, essa boca minha de favela, ô boca. Cala a boca. Cala a idade, o aniversário da dona Ana. Ótimo. Então, sócios? Sócios. Cala a idade, o aniversário da dona. Cala a idade, o aniversário da dona. Que deu o colar dela pro Duque penhorar. Graças a isso, ele pôde na início a uma grande plantação, comprou terra, tratores e um monte de coisa. Ah, você viu? Esse rapaz vai longe, gente. Ele vai longe, eu tô dizendo. Olha, no princípio ele não queria aceitar o meu colar de esmeralda. Depois ele aceitou, não é? Mas todo homem tem mania de maçã? Que coisa! Eu já fui homem, eu sei disso. Quer dizer, eu entendo o assunto, senhor. Mas não é maçã. Olha, e tem mais. E daqui uns tempos, o Duque vai ter muito mais dinheiro do que esse bobão do Richie. Não, 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 não. Cunha, eu já te pedi 500 vezes pra mandar limpar essa piscina todos os dias. Toda vez que chega um hóspede, eu fico envergonhado, Cunha. Doutor Luiz, com licença. Doutor Luiz, por favor. O senhor me desculpe, mas a efetivação da nossa sociedade depende de um detalhe muito importante. Mas de que você trata? O senhor sabe, eu tenho minhas pequenas manias, superstições. Eu também tenho minhas superstições. Muito bem, muito bem. Então o meu horóscopo deste mês está muito ligado a pedras, mais precisamente esmeraldas. E daí? E daí eu gostaria que no ato de assinatura do nosso contrato, um colar de esmeraldas fosse usado. Um colar de... Isso. Tudo bem. A proposta de um colar de esmeraldas da minha mulher faz uns meses, ela poderá usá-lo durante a festa? Ah, sim. Sim, ótimo, doutor Luiz, ótimo. Agora lembre-se, sem colar, nada feito. Passar bem, doutor Luiz. Passar bem. Cunha. Cunha, vem cá. Cunha, você entende essa mocidade de hoje? Entendo-se, senhor. Você só não entende de piscina, né? Eu quero ser o padrinho desse casamento. Eu carrego as alianças. E eu, o que é que eu vou ser? Dama de companhia? O que? Ana, estamos de parabéns. Fiz a sociedade com o lixê. Vamos assinar o contrato no dia do seu aniversário. Ah, muito obrigada. Sabe, é um rapaz esquisito. Ele mistura negócios com superstições. Que superstição, papai? Eles só assinarão o contrato se no dia do seu aniversário sua mãe usar o colar de esmeraldas. O que é que eu disse? Não, nada, 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 meu bem. É que nós ficamos emocionados, viu? Porque você pensar no meu aniversário durante a sua conversa de negócios... Olha, meus amigos, esse colar tem que estar de volta até o dia 6 de janeiro. E eu só confio em vocês. Olha, o Duque só não vai porque ele não pode deixar os negócios da fazenda dele. Senão ele mesmo iria. Mas onde é que está esse colar? O colar está com um turcão, um agiota lá na Foz do Iguaçu. Vocês vão lá e trazem o colar de volta. Olha, aqui tem um cheque para o resgate do colar e dinheiro para as despesas até o dia 6 de janeiro. Olha, rapaz, que grana boa, hein, rô? Olha aí, rapaz. Pode contar comigo. E comigo. E comigo também. E comigo também, também. E com você, rapaz, tu não sabe fazer nada, Zé Galinha. Que isso, rapaz. Eu viajei muito, eu viajei o Brasil todo, já conheço. Fugindo da polícia. Ai, gente, para com isso. É claro que o Zé Galinha pode dar uma ajuda, pô. Vai aí. Pode o quê? Pode contar comigo. Mas para, vai tratar da sua galinha. Vai procurar sua turma lá no seu galinheiro. Puxa, sou bom de briga. Sou bom de briga. Tu é bom? Sou. Tu briga? Brigo, sim. Prepare as árvores. As árvores, pode vir os três. Flamengo. Ai, mãe, mãe. Mais alguém aí? Cacilce, rapaz. O Zé Galinha virou gábio, rapaz. Onde é que tu aprendeu isso, Zé? Cadê a nossa Hernanda, Lutonis Grima? Pronto, agora tá formado o quarteto perfeito. Os três mosquiteiros e tratanhã. Olha, mas não se esqueçam, hein. Dia 6 de janeiro a escolar tem que estar aqui porque é aniversário da mamãe. Pode contar com os três mosquiteiros. E aqui que eu te tratanhã. Atenção, mosquiteiros. Uma fora do Iguaçu. Um por todos. Um por todos por um. Minha corça da ilha da madeira. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não, rapaz, você não está remando, não? Não, liguei piloto automático. Não, liguei piloto automático. Não, liguei piloto automático. Não, liguei piloto automático, liguei piloto automático. Você não sossega não rapaz, você não sossega, vê a gente sossegado e... Ladrão, 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 bata, 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 tá correndo nele, galera, bata, 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 bata. Ladrão, 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 lad Três mosquiteiros atrás de mim? Três mosquiteiros atrás de mim. 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 Três mosquiteiros... Três mosquiteiros atrás de mim. Como é que foi o espalho? Eu avisei o baixinho. Bem que eu avisei o danado do baixinho. A maleta! Está ali, ó. Droga! Tem segredo? Está vazia. Não tem nada dentro? Atrás deles! Vamos! O que é isso, meu? Quem é você? O que você quer? Vieto, está pensando o quê? Você pode ser campeão de motocross ou eu sou campeão de motocross. Estou chatanhando os termos masquiteiros, falou? Vem cá, o carro. Vem cá, o carro. Vem cá. Turcão, né? Vem cá, Turcão. Onde é que está o colar? O colar que você empenhou de um amigo nosso. O Duque. O colar de esmeralda? É esse mesmo. Cadê o colar? Eu gostava tanto dele. Eu quis ficar com ele pra mim. Ah, queria tal ser. Eu tenho uma coisa melhor pro seu pescoço. Uma gravata. Calma! 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 Deixa que eu interrogo o homem. Deixa que eu interrogo o homem. Deixa que eu interrogo o homem. Deixa ele comigo. Onde está as garrafas? Cadê o mesmo? Eu quero o mesmo. É mesmo, rapaz. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Fala. Com quem está o colar? Colar? Eu vendi pro Foca. Quem? Pro Foca. Eu pensei que o Duque não tivesse condições de pagar o penhora, eu vendi. Peraí, Foca. O que é que é isso, Foca? Onde é que fica isso? O esconderijo dele é lá em Manaus. Sim, mas Manaus é muito grande. E a de onde é que fica o lugar? Igarapé, Tupachu... Manaus? Olha nós aí pra ver. Então porque já父ura é melhor eu... Guardando! Então porque você tá no ilí. E aí試a. Guerra de volta! Explora Um aux plenso v60... Vamos por enquanto o flurho caí! 吧? Arraba! stiffest800? Precável! Estáinhosa! Então, Ana, como é que estão os preparativos para a festa depois da manhã? Ah, tudo bem, está tudo pronto. E o colar? O colar está guardado. Ah, eu quero vê-lo. Eu quero senti-lo. Será que vai dar sorte. Até eu estou ficando supersticioso. Você não acha melhor vê-lo só no dia do meu aniversário? Não, não. Eu quero vê-lo agora. Agora? Está bom. Espera aí. Ah, não. Não está aqui dentro. Espera aí. Espera aí. Eu acho que deve estar aqui. Papai, o Richer está no telefone. Porque eu não sou contrato. É verdade. Esqueci. É sobre a minuta de contrato que os nossos advogados estão fazendo. Bom, o colar fica para depois. Tchau. 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 Eu não rechei coisa nenhuma. Eu que inventei isso aqui, eu estava escutando tudo. Quase. Quase. Tchau. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Por aqui, por aqui, vem! A CIDADE NO BRASIL 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 FICA Fica! Cuidado! Devagar! Segura! Puxa! Puxa, gente! Puxa! Vem, senhor! Puxa! Cuidado! Cuidado, senhor! Aí, você tirou, meu Deus! Olha o desgraçado! Não dá pena, gente! Vamos, João! Te senti eu! Te senti! Já não tem eu! Cuidado! Toda desgraçada! Vai! Corre devagar, gente! Calma de pressa! Se cair aqui é piranha, como parece a gente é quieto! Vai! Porra! Sim! Vem! 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 Agora tá queimando! Cuidado! Cuidado! Pai! Cuidado! 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 Ele é o trajetório! Como o trajetório? Cuidado! 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 Rafa! Cuidado! Devote a perna! Vai! Cuidado! 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 Rápido! 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 Pega aí! Corre! Palmito! Palmito vem aí! E agora? Pega aí! Pega aí! Pega aí! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?